Duas brigas entre pessoas resultou em encaminhamentos até a delegacia aqui em Campo Morão. E a Polícia Militar esteve atendendo essas duas ocorrências, uma no Jardim Modelo e outra na entrada do Jardim Lar Paraná. Por isso nós estamos aqui para falar com o Marco Aurélio Duarte, ele que é tenente da Polícia Militar e vai explicar um pouquinho para a gente sobre essas duas situações. Vídeos circularam nas redes sociais, nós não vamos exibir eles aqui por mostrar imagens muito fortes. Por isso nós vamos explicar aqui com o Tenente Duarte o que aconteceu nessas duas situações. A Polícia Militar foi acionada para fazer o atendimento de duas situações inicialmente passadas como vías de fato, indivíduos ali vindo a agredir um ao outro. A primeira situação em que a Polícia Militar foi acionada, uma situação envolvendo três indivíduos, a Polícia Militar se fez presente, os três indivíduos apresentavam algumas marcas no corpo realmente de agressões mútuas, né? E nos desdobramentos cogitou-se ali a possibilidade de que teria sido subtraído o celular de um dos envolvidos, né? Houve um encaminhamento de todas as partes para a delegacia inicialmente pela vias de fato e nas elucidações ainda na delegacia, quando no momento de se fazer a busca pessoal nos indivíduos, um deles apresentou o celular que seria daquele que reclamou o roubo inicialmente, vindo a enquadrar a situação e resultando em dois encaminhamentos, né? Posteriormente, na outra situação que foi atendida também, situação provocada num primeiro momento como vías de fato, que a Polícia Militar ao chegar constatou a presença de uma arma branca, né? Uma arma branca tipo o facão. Foi repassado por testemunhas que estavam no local, que a confusão teria acontecido por motivos financeiros, por desacerto comercial, e que o indivíduo que veio a agredir o outro inicialmente, que portava a arma branca, foi desarmado por aquele que teria tentado agredir e então tido as agressões revidadas, né? Relatos de testemunhas. Diante dessas evidências e dos dois também estarem com escoriações, ambos, a Polícia Militar realizou o encaminhamento dos dois à delegacia para os esclarecimentos e também para os atendimentos médicos cabíveis. Mas há alguns dias que nós não vemos casos como esse com arma branca em Campo Morão, né? É, desde os episódios que infelizmente resultaram em óbitos, né, dois dias seguidos em estabelecimentos do tipo bar, né, envolvendo arma branca, não se tinha mais notícia dessas situações, porém é um cuidado que não pode se deixar de tomar. Inclusive no momento em que a Polícia Militar foi acionada inicialmente, não se havia notícia de uma presença de arma branca. Felizmente as equipes estão sempre preparadas para lidar com essas situações, então não houve a necessidade de realizar um segundo acionamento. A primeira equipe que realizou a intervenção já se encontrava preparada, apesar da falta dessa informação. Não podemos nunca deixar de tomar cuidado com esses detalhes e orientamos a sociedade, né, que não, em casos como esse, não interfira. Realmente a melhor solução é fazer o acionamento, porque uma arma branca a uma distância pequena, ela pode ocasionar mais danos e ser mais letal até do que uma arma de fogo. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.